O que é o seu seu? Graças a Deus! Que comece você uma semana de sucesso, de vitória, de conquistas, porque se você crer, se você crer em Deus, você obviamente crer em milagres, Mas, você também crê que o milagre de Deus não é uma mágica. Por exemplo, você tem uma grande necessidade, faz uma oração e aquilo aparece na sua frente. Não é assim. Você sabe que não é assim. Isso não funciona dessa forma. A obra de Deus, os milagres de Deus não funcionam dessa forma. Há uma ordem, há uma disciplina. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Ele fez aliança com Abraão, com Isaac, com Israel. Ele fez aliança e faz, continua fazendo aliança com quem crê, quem quer. Quem quiser se casar com ele ou quiser se aliar com ele, é só estar disposto a sacrificar a vida nesse mundo. Sacrificar as suas vontades, sacrificar o seu eu, sacrificar, enfim, aquilo que o mundo oferece. Nem todo mundo, claro, nem todo mundo quer isso. Eu sei que muitos crentes gostam muito de ler a Bíblia, gostam muito de fazer as suas orações, vão nas igrejas, cantam, etc. Mas quando diz respeito à obediência, a prática da palavra de Deus, aí a coisa pega. Não é? Você sabe que a história dos crentes hoje é a mesma que aconteceu no passado com o povo de Israel. Inclusive, o próprio Senhor diz, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quer dizer, Deus não punia os filhos de Jacó por causa de quem? Por causa da promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaac e ao próprio Jacó. Então, Deus não mudou. Então, ele teve, tem compaixão e tolerância para com aquele povo. E o mesmo acontece com aqueles que são evangélicos, que dizem ser cristãos, que dizem ser fiéis a Deus, que dizem crer em Deus. Porque, infelizmente, da mesma forma como o povo judeu, que se desviou, que se voltou contra Deus, abraçou o mundo, abraçou o mundo e se esqueceu de Deus, virou as costas para Deus, Acontece hoje com os crentes evangélicos de uma forma geral. Porque eles, o dia que entregaram a vida para Jesus, se batizaram nas águas, eles fizeram uma aliança com o Senhor Jesus. Eles fizeram uma aliança, fizeram um casamento com Ele. Tanto é que isso continua fazendo, eles continuam celebrando a Santa Ceia por causa desse casamento, né? Comemorando aquele dia do seu casamento com Deus. Mas, o casamento foi feito na igreja. Quando saiu da igreja, eles simplesmente deixaram, deixaram os princípios que regem um casamento. Os princípios que regem um casamento é fidelidade. É fidelidade, lealdade, amor, né? Aquele amor de querer o melhor para o seu parceiro, sua parceira, seu marido, sua mulher, enfim. E eles deixaram esses valores, essa disciplina de lado e viveram a sua vida la volonté, que quer dizer viveram as suas vidas como se fossem solteiras, solteiros. Estão, viveram, estão por aí. Dizem que creem em Deus, mas a crença deles se resume nos domingos, quando vão na igreja, quando vão, nos domingos ou na quarta-feira e tal. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, fora disso, eles não fazem nada diferente do que fazem os incrédulos, os ímpios. Os ímpios vivem uma vida satisfazendo o seu coração, as inclinações do seu coração corrupto, enganador. E é até natural, a gente compreende isso, porque quando a pessoa não tem nenhum compromisso com o Deus Altíssimo, então é comum que ela, é até compreensível que ela viva uma vida desregrada, irregular, amantes, uma vida completamente alienada à fé cristã. Isso é natural. Como é que Deus vai exigir, por exemplo, de uma prostituta, de um prostituto, por exemplo, fidelidade se esse prostituto ou essa prostituta nunca jamais fez aliança com ele. Não é cabível, não tem sentido. Ele só pode exigir, Deus só pode exigir fidelidade, lealdade, amor, temor, respeito para com ele, daqueles que se dizem convertidos, daqueles que se dizem casados com ele, daqueles que se dizem cristãos. Então, quando a pessoa se diz cristã e não segue as regras desse casamento, as regras do casamento cristão, que são, por exemplo, a fidelidade, a lealdade e temor, respeito um para com o outro, como é que essas pessoas podem requerer seus direitos com uma pessoa que elas não dão a mínima, só dão atenção quando vão na igreja, nas quartas-feiras, ou então domingos, etc. Não dá. Então, você, minha amiga, meu amigo ouvinte, você tem sido crente há quantos anos? Quantos anos? Eu não vou aqui mencionar a igreja, mas talvez seja até a própria Igreja Universal do Reino de Deus. Você já está há muitos anos, muitos anos na igreja, você fez, você assumiu um compromisso diante de Deus no altar, você prometeu a sua vida, você jurou fidelidade, amor, temor, respeito, reverência, lealdade. Mas, com o tempo, essa lealdade, esse respeito, esse temor foi se apagando. É a mesma coisa que acontece, imagine, por exemplo, eu sou casado, nós somos casados há 44 anos, por exemplo. Imagine se agora eu começo a sair de casa, ter minhas saidinhas, um caso aqui, um caso ali. Você acha que a Esther vai aceitar? Claro que não. Ela não vai aceitar, ela não vai querer ficar comigo. Eu não posso ficar com você desse jeito, pois você é um infiel, não dá. Como é que eu vou conviver com uma pessoa que me trai? Como é que eu vou conviver com uma pessoa que vive uma vida de solteiro casada comigo? Ora, não dá. E muito menos eu não aceitaria isso dela. Imagine se eu estou em casa e ela chega atrasada e não tem hora para chegar, passa a noite fora. Ah, o que que há? Então, imagine Deus. Imagine em relação ao Senhor Jesus. Você é uma pessoa que assumiu um compromisso com Ele, mas durante os demais dias da semana, no domingo, na quarta-feira, você vai na igreja e tal, você vai pagar os seus votos. Mas fora do domingo e quarta-feira, você vive a vida de qualquer maneira, vive a vida de amantes, etc. Aí, minha amiga, o que que você pode esperar da sua fé? O que que você pode esperar de Deus? O que que você pode esperar do Deus Altíssimo? Nada. Absolutamente nada. E por isso a sua vida é assim, sem graça, em soça, é uma vida que é meio lá, meio cá, não é nem salgada, nem soça. A sua vida não é quente nem morna, não é quente nem fria, está assim como se diz morna. Jesus disse que os mornos serão vomitados. Então, você que vive uma fé dessa forma, que tenta levar a sua fé cristã dessa maneira, um pé no mundo e outro pé na igreja, você está agredindo, você está ofendendo ao Senhor Eterno. Você está ofendendo, você está debochando dele. Essa é a realidade. Você está o ridicularizando. Você está dizendo para ele assim, olha, quando eu tiver tempo, eu volto para ti. Essa é, por exemplo, imagine, fica imaginando agora comigo, por exemplo, suponhamos que a Esther viva uma vida lá fora, totalmente fora do padrão ético, de fidelidade. Ela vive lá com homens e depois ela vem para casa na maior cara de pau, tentar me agradar. Eu posso aceitar isso? Você acha que eu sou estúpido para aceitar uma situação dessa? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, não tem chance. Ora, se eu, que sou homem, sou capaz de me sentir humilhado, envergonhado, insultado, e insultado pela minha mulher, se ela procedesse dessa forma? E você imagine Deus, quando nós, por exemplo, o insultamos com as nossas infidelidades, quando o insultamos com as nossas saidinhas, os nossos amantes desse mundo. Não dá, você acha que Deus é o quê? É sem vergonha que ele aceita, aceita dividir-nos com alguém? Eu não aceito, eu não aceito ninguém, dividir ninguém com ninguém. Eu não aceito dividir minha esposa com ninguém, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Assim como ela também, tampouco aceitaria me dividir com alguém. Não dá. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus estava falando com o seu povo, dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, filhos de Jacó, você pode entender como filhos da corrupção, não são consumidos. Aí, ele diz assim, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Desviar dos estatutos de Deus significa você estar casado com ele e viver uma vida de solteira, de solteiro. Porque você, a pessoa, quando está casada, ela está inserida dentro de uma instituição sagrada, que é o casamento. Na instituição do casamento, a santidade do casamento, existe fidelidade de ambas as partes, de lealdade, respeito, respeito, melhor para o outro, querer o melhor para o outro, enfim, verdade, falar a verdade um para o outro. É isso que são os, digamos, estatutos de um casamento. E Deus também tem os estatutos do casamento, da aliança dele conosco. E se nós desobedecemos esse estatuto, se nós fugimos da sua ética, então, nós estamos sozinhos, estamos solteiros, estamos abandonados. Não tenha dúvida disso. E porque você está abandonada e eu abandonado, meu amigo, minha amiga, ouvinte, a sua vida é imprestável. Por exemplo, a senhora que chega, que chega para o pastor e diz assim, ô pastor, eu não sei o que eu faço, eu estou desesperada. Depois de 30 anos, 40 anos, o meu marido começou a sair com amante. Me trocou, o meu marido me trocou por uma jovem. Me trocou por uma jovem. Tudo bem, eu não posso competir com uma jovem, porque eu já não tenho a idade de mocinha. Mas ele foi infiel para comigo. E eu não sei o que fazer. Eu já pensei em fazer plástica, eu já pensei em dar um jeito no cabelo, eu já pensei em fazer isso, fazer aquilo. Minha amiga, não faça isso, porque o exterior não vai resolver. Você vai querer competir com uma jovem? Não dá, não dá mesmo. Então, você tem que investir no interior. No interior. O interior é que precisa ser mudado. Então, Deus permite que você viva essa situação de um casamento fracassado para você sentir o que ele sente em relação à sua fidelidade para com ele. Para que você sinta na pele, na própria pele, a dor que ele sente ao vê-la nos braços de outros, de outros deuses, digamos assim. Seja os deuses de pau de pedra de metal, sejam os deuses, o dinheiro, a vaidade, o orgulho, a prepotência, etc. A própria imagem, etc. Você deixou o seu primeiro amor e se agarrou aos amores deste mundo. E aí, é claro, você acha que Deus vai ficar em paz com isso? Com essa situação? Assim como a senhora está vivendo um tormento, um inferno por causa disso, porque aquela pessoa que você, que a senhora, deu a sua vida e que viveram juntos durante 30, 40, ou sei lá quantos anos, juntos, você deu a sua vida para aquela pessoa, foi fiel, foi correta, você não fez nada de errado. Mas aquela pessoa, do nada, trocou você por outra, mais novinha. Mais novinha. Quer dizer, fez de você como se fosse um lenço de papel usado e jogado fora. Como é que você está se sentindo, minha amiga, meu amigo ouvinte? E você também, que é homem e que fez tantas e tantas com a sua esposa. E agora que a sua esposa cismou, não quero mais você, sai fora da minha vida, eu não quero mais conviver com uma pessoa como você, infiel, desleal. Você está desesperado. Eu até me lembro do meu irmão. O meu irmão, o Heraldo, ele casou e ele era mulherengo. Ele tinha casado. Tinha duas filhas. Mas era um homem mulherengo. Não podia ver um rabo de saia que ele ia atrás. A mulher dele se encheu, não aguento, não posso aceitar. É muita humilhação, poxa. Poxa, é muita humilhação. E ela, então, um dia, ele chegou, ela falou assim, não, eu não quero mais você. Vai embora da minha casa. Você não me serve mais. Você quer eu e outras. Então, eu não te quero mais. E, de fato, o meu irmão, o chão se abriu sobre os seus pés. Porque, apesar de ser mulherengo, ele a amava. Ele a amava muito. Mas isso resolve. Resolve. Não, eu te amo. E daí? Eu não te dou tudo o que você quer. Eu não te dou casa, comida, ou vestido, roupa, joias, etc. Então, o que está faltando? Então, ele, estupidamente, pensava que porque dava tudo dentro de casa, que isso já justificava as suas andanças lá fora. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, ninguém, em sã consciência, aceita esse tipo de coisa. Tudo bem, se fosse uma Maria Chuteira, fosse uma periquete da vida, tudo bem. Mas não é. A pessoa tem, a mulher tem uma dignidade. Ela tem uma honra para zelar. E ela não vai aceitar essa situação, nem assim como ele não aceitaria. Mas, o chão se abriu e ele se desesperou. Ele não sabia mais o que fazer. Pronto. Ficou perdido. Completamente desorientado. A vida dele acabou com esse casamento que a mulher desprezou, o mandou fora de casa. e depois começou a viver outros infernos. Mas o fato é, minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, o Deus Altíssimo, o Santo dos Santos, não aceita, em hipótese alguma, dividir o seu casamento, dividir você com ninguém, com nada. dividir eu com quem quer que seja. Essa é a fidelidade, a lealdade que ele exige da nossa parte. Porque ele deu a vida dele por mim. Ele deu a vida dele por mim. e, por conta disso, ele quer a vida minha por inteiro para ele. Então, muitas pessoas vivem essa duplicidade de vida e pensam que Deus, ah, Deus é bom, Deus é amor, ainda vem com a maior cara de pau, ah, Deus, Deus entende, Deus me entende, Deus me entende, como se os seus pecados pudessem conviver com Deus. Então, tem gente cara de pau, gente sem vergonha, gente que não tem o mínimo de respeito, nem temor para com o Altíssimo, que tem o descaramento de ainda dizer, ah, não, a graça de Deus me basta, Deus é amor, Ele me entende. essa conversa é fiada do diabo para que as pessoas continuem vivendo uma vida dupla. Ora, quando Deus abandona as pessoas, deixa as pessoas sozinhas, bom, você quer seguir o seu caminho de infidelidade, vá em frente sozinho, mas não conte comigo. aí depois aquelas pessoas dizem, ah, bispo, ora por mim, ora por mim, quer dizer, são tão caras de pau, cara dura mesmo, sabe por quê? Porque elas vivem no pecado, vivem no erro, e ainda vem pedir para a gente orar para elas, para que elas, a vida delas venha mudar. Não vai mudar nunca, eu não oro, eu não oro mesmo. Ah, não, eu não vou orar, não, eu ensino. você vê, por exemplo, que eu estou aqui tentando abrir os seus olhos, ensinar o caminho da salvação. Se você não quiser segui-lo, o problema é seu. Eu não vou orar para você que continua na semvergonhice. Como é que eu vou orar para uma pessoa que, não, eu gosto da infidelidade, eu gosto da mentira, eu gosto da prostituição, eu gosto da traição. Ah, sai fora, se você gosta, suma da minha frente, vá viver a sua vida, mas eu vou orar por aquelas pessoas que dizem, bispo, eu estou desesperada, estou desesperado, eu não sei o que fazer da minha vida, eu estou errado, diga para mim o que eu devo fazer e eu vou fazer, mas ora por mim, por favor, aí sim eu vou orar por aquelas pessoas sinceras que querem a verdade. Embora estejam na mentira, mas querem a verdade. Embora estejam lá na prostituição, mas querem uma vida honrada, etc. Então, essas pessoas a gente está aqui para ajudar. Entendeu, minha amiga, meu amigo ouvinte? Deus falou para o seu povo, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês. Volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. amanhã nós estaremos dando continuidade a essa mensagem. Mas fica certo, minha amiga, fica certo que quando você se volta para ele, ele se volta para você. Mas veja bem, a volta sua para ele é incondicional. Você tem que vir com todas as suas forças, de toda a sua vida, com todo o seu coração, de toda a sua alma. você tem que abandonar a vida promíscua que você tem vivido para que ele possa te aceitar, para que ele possa te lavar, perdoar, enchê-la do Espírito Santo e ter uma convivência, uma comunhão com ele desde então por toda a eterna. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, esse texto aqui de Malaquias, capítulo 3 e versículos 6 e 7, esse texto fala tudo, é o princípio da vida. porque você vai ver durante essa semana nós estaremos meditando sobre esse e os demais subsequentes para mostrar para você que a sua salvação depende de você, depende da sua escolha. Porque se você não aceita entregar a sua vida completamente, casar mesmo com o Senhor dos Exércitos, então, ele não pode fazer nada na sua vida. Ele não pode ser teu marido. Ele não pode ser o teu aliado. Ele não pode fazer aliança com você. E aí, você vai andar sozinha. E se o diabo fizer de você gato e sapato, não reclame, não amente, não fique lamentando que Deus te abandonou. Não, não foi Deus que abandonou você, não. É você, você que abandonou o Senhor. Ele diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês. Tornem-se para mim, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. É assim, é tomar lá da cá. Não tem mais, mais, nem menos, menos, não tem chororô, não. Não adianta você ficar choramingando, pedindo oração aqui, ali, acolá. Tem gente que vive pulando igual pulga. Hora estão numa igreja, hora estão em outra, vão aqui, vão ali, vão acolá. Estão buscando alguma coisa, estão buscando, mas eles mesmo não se consertam, não buscam se consertar. Então, não encontram nada, não há resposta para eles de Deus. Deus ficou calado, está calado, não fala nada para eles, não inspira, não dá direção nenhuma. Puxa vida, deve ser uma situação dolorosa, cruel. Você falar, falar, orar, clamar, pedir, suplicar, chorar, e Deus de costas para você. Porque você, você está pedindo, só pedindo, só pedindo, eu só quero, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Simples, fácil, mas na hora de corresponder a sua aliança com ele, seu casamento com ele, você dá a mínima. minha amiga, meu amigo ouvinte, coloque a sua cabeça no lugar, coloque a sua cabeça para pensar. Por isso que nós temos na igreja, no templo, e também nas sedes regionais, a terapia do amor. para as pessoas que querem voltar, voltar para Deus, voltar para o Altíssimo. As pessoas que dizem assim, olha, eu estou cansada de sofrer, cansado de sofrer, cansado de ser humilhada, humilhado. A minha, a minha fisionomia é uma fisionomia dolorosa, dolorida, triste. Eu não tenho tido prazer na vida. Eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu tenho, eu posso viajar, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas não adianta nada. Se eu viajo para Paris, Nova York, ou qualquer lugar desse mundo, eu vou estar na mesma situação. O ambiente ao meu redor muda, mas dentro de mim se mantém aquela dor, aquela angústia, aquela humilhação, aquela vergonha. e quando eu me olho no espelho, eu vejo meus olhos baços, tristes. Apesar da maquiagem, não muda nada, não muda nada, porque a imagem que eu carrego é a imagem da vergonha, da humilhação e da dor. é minha amiga, meu amigo ouvinte. Se você está assim, bem feito. Quem manda você ser pérfida, traidora? Quem manda você abandonar o Altíssimo? Quem manda você virar as costas para ele? Só tem um jeito. Para você, a oração não vai resolver. o que vai resolver é a atitude. Você tem que tomar atitude. Você tem que tomar atitude. Deixar a sua prostituição de lado. Deixar suas mentiras de lado. Abandonar o seu pecado. Abandonar o seu caminho errado. E se voltar para para aquele que o espera, que o aguarda ansiosamente e que só pode interferir na sua vida se você se voltar 100% para ele. Então, terapia do amor nesta quinta-feira no Templo de Salomão às oito da noite. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.